Prova masculina que está programada para acontecer daqui a 10 minutos. Rosibel Garcia em primeiro, Sabine Heitlin do Brasil em segundo, a Cristiane dos Santos na terceira posição. E os tempos aí, somente a Rosibel Garcia correu para baixo dos 4 minutos e 20. Olha a Malrimad, ela queimou o primeiro salto, vai para o segundo agora. Malrimad, que na Diamond League, que aconteceu em Doha, no Catar, né, esse ano, ela saltou para 6,87, foi medalhista de prata, inclusive. Mas depois, no GP Internacional de São Paulo, de atletismo, aí ela já saltou para 6,89, que é a melhor marca do ano. Ela vai liderando o ranking mundial esse ano. Vamos lá, Malrim. Vai para o segundo salto, total de 4, é uma competição mais curta. Corrida de aproximação, aí o salto da Malrim. Perto de 7. Saltão. A torcida vibrou, a torcida gostou. Malrimad do Brasil pode ter assegurado ouro com esse salto. Claro, tem dois saltos ainda para cada atleta. Olha como ela aproveita bem a tábua de impulsão, hein, Murat? É. O aproveitamento dela tem sido bem regular, né? Desde todos esses saltos que a gente pôde observar durante os GP's em que ela tem participado, ela tem acertado a tábua em quase todos eles e feito um aproveitamento muito, muito bom, muito bom naquele top. Maravilha, hein, Malrimad vai vibrando. E em primeiro lugar, medalha de ouro... 6 e 80. Primeiro salto válido dela e ela já assume a liderança do salto em distância aqui no GP Brasil de atletismo. Palmas para os atletas vencedores da prova do salto em distância. É, a Malrim vem provando que tá numa forma excepcional. Tá muito regular. Deu pra ver nos olhos dela o que ela queria fazer hoje. Bom, essa segunda série de tentativas... E tem potencial pra mais, né? Uma... Atranta que salta 6 e 89, agora já é o terceiro rodízio de saltos. Essa é a Eliane Martins, do Brasil. Queimou os dois primeiros. E agora ela fez um salto bem mais conservador, viu? Me deu a impressão que ela nem pisou na tábua. Foi bem antes. Pra ela não queimar. Só pra fazer marca, né? Passou de 6 metros e só pra... Olha aí, olha só como ela não chega nem perto da tábua de impulsão. Nem aparece o pé dela saltando. Isso mostra que ela não está realmente com a passada... Aferida, né? Aferida, né? Com o treinamento de passada bem aferida ainda à Eliane. Mas vamos ver. Eliane Martins, brasileira, agora valeu esse salto. O Nélio também é o técnico da Eliane, conversou com ela. Pelo menos deu uma orientação ali. Esse é o momento que o atleta chega ali perto do técnico, pede as informações. O técnico dá aquela orientada, diminui, aumenta, chega mais rápido, chega mais devagar. Realmente ela vai ter que mexer na marca. GP Brasil de atletismo que agora tem a Tânia Ferreira da Silva. Tânia vem aí pro terceiro salto. Terceiro e penúltimo salto da Tânia. Mas ela, pelo jeito, não chegou nem aos seis metros, né? Foi um pouquinho antes da marca ali dos seis metros. GP Brasil de atletismo que está recebendo 133 atletas. Aí, mais uma vez, o momento que ela pisou na tábua de impulsão. São 68 estrangeiros. É de 26 países diferentes que marcam presença aqui nesse encerramento do Tour Brasileiro. O Tour que acontece no mês de maio com o GP Brasil acontecendo no Rio para encerrar e com chave de ouro essa série de torneios que aconteceram aqui no Brasil. Lucas. Vamos à informação. Como você já tinha destacado, muitos desses atletas vão estar de volta aqui, quem sabe, nas Olimpíadas de 2016. E vale lembrar que essas instalações também vão ser aproveitadas nas Paralimpíadas de 2016. Inclusive, 47 atletas paraolímpicos estiveram aqui no Engenhão hoje mais cedo para oficializar uma parceria do Clube Alvinegro com o Instituto Superar. E eles vão poder treinar aqui nessa mesma pista. Um deles foi o Lucas Prado, que é o velocista cego mais rápido do mundo, campeão em Pequim. E ele disse que queria aqui acompanhar a prova do Dwayne Chambers e saiu daqui satisfeito com a vitória do britânico. Bacana, maravilha. Realmente, jogos paraolímpicos que acontecem logo depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Também aqui no Engenhão. Olha a Keyla. Terceiro salto da Keyla, brigando por medalha a Keyla Costa. Dessa vez, ela não consegue cegar perto dos 7 metros, não. Keyla, que tem como melhor resultado até agora, 6,50. Ela demonstra um pouco de impaciência, né? Ela está inquieta por não ter obtido resultado ainda. Então, isso está deixando ela muito intranquila e esse nervosismo está afetando seus resultados. Aí um sambinha também, para agradar o público que está aqui. Aproveitou um pouco da tábua de impulsão, menos da metade da tábua de impulsão, no salto da Keyla Costa. 6,46 metros. O salto que ela obteve não conseguiu melhorar. A Keyla continua na terceira posição, né? Ou melhor, na segunda colocação, perdão. Brianna Glein vem em terceiro, com 6,44. E ela, com 6,50, vem na segunda posição. Falar em Brianna Glein, olha a americana. Que é uma atleta muito forte. É alta. Longilínea, né, Brianna Glein. E ela vai para o terceiro e penúltimo salto. Negócio dela é tentar saltar para mais de 6,50. Ainda está faltando um pouquinho, hein, Morado? É. Ela tem aproveitado bem a tábua de impulsão, mas a queda dela está um pouco irregular. Ela parece que está descendo, escorregando já. Esse aproveitamento dela no finalzinho é que está deixando a desejar. Mas ela pode mais, hein? 6,81 a ser o melhor resultado. Está longe disso ainda, né? Lucas. Diga. O curioso é que a Malra Imagem nem acompanha o salto. Ela vira para o outro lado. Ela que vem usando aí a camisa 7 do São Paulo, o clube dela. Claro que perseguindo essa marca, né? De 7 metros, que foi a marca que levou aí a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas em Pequim. 7 metros e 4 ela saltou. É, realmente foi um grande resultado e foi uma disputa acirradíssima nos Jogos Olímpicos Pequim. Olha a Malra Imagem de novo. E ela conseguiu soltar para 7 metros e 4. Chegar perto dos 7 metros já é uma façanha para ela, né? A Malra que tem o recorde no americano que é de 7,26. Então, tem potencial para ir longe. Olha a Jenny Deloitte. Penúltima atleta desse terceiro rodízio de saltos. Tem como... Tem uma proteção ali na perna direita. Ela não parece estar na melhor forma física dela. Aliás, André Domingos, essas provas de salto, né? Salto triplo, salto em distância. O que deve doer o joelho não é brincadeira, né? Tornozelo, as articulações, né? É, com certeza. Todo atleta de alto nível, ele sente dor. Não adianta. Chega em casa, tem que pôr um gelo. Porque ele está sempre trabalhando no limite. Está sempre trabalhando em alto nível. Então, assim, é normal que se sinta dor. Mas não é normal ficar sentindo dor para machucar de vez. O negócio é botar um gelinho e tratar. Tem saltado muito, André? Agora não mais. Agora estou tentando voltar para as provas de velocidade. Maravilha. André Domingos participou de quatro Jogos Olímpicos como atleta. O último Olimpíada, ele participou dos bastidores, né? Comentando, André Domingos. Mas, realmente, conquistou a medalha de prata nos Jogos de Sidney. Hoje é uma medalha que é comemorada até hoje, né? É, foram duas medalhas, né, do André Domingos. Uma medalha de bronze e outra de prata, né? Isso, bronze em Atlanta em 96 e prata em Sidney. Bacana. Realmente, André Domingos, um dos maiores atletas brasileiros. E dá a honra de estar aqui com a gente hoje, acompanhando esse GP Brasil. Vamos lá com a Mauro Imad. Vem liderando com 6 metros e 80. Terceiro e penúltimo salto dela. Aí a Mauro Imad. Soltando de novo para perto de 7 metros, mas... Parece que ela queimou, né? Tá válido. Não, tá valendo. Tá aí Eduardo Streb trazendo a informação. Não, não queimou não. Tá aí, ó. Fiscal fica bem atento a qualquer pisadinha ali fora da tábua. Salto válido da Mauro Imad. 6,75. Olha que grande fase. Passa a Mauro Imad. 6,80 no segundo. Ela queimou o primeiro. Depois 6,80. Agora 6,75. Resultados bem próximos. É. Ela tem estado bem regular, né? Ela tem estado bem... Os salto têm sido quase sempre os mesmos. 1,500 metros. Última prova de pista. Que nós teremos aqui do GP Brasil de atletismo. São vários etíopes, né? Abiotia Binetes, Fai Eixeru, Amanuotti, todos da Etiópia. Helben Bet, da Arduquênia. Ivan Gonzalez, da Colômbia. Depois Leandro Oliveira, Hudson de Souza e André de Santana. Depois o Jean Ferrugem e o Fabiano Peçanha também. Fabiano Peçanha que é um corredor de 800 metros, mas corre também. Os 1.500 metros, André Domingos. O que você espera, André, dessa prova? É, o Fabiano Peçanha, ele tem bons resultados nessa prova. Mas a gente não pode esquecer que temos estrangeiros que são fortes, que têm resultados melhores. Eu acredito que o Fabiano Peçanha fazendo uma grande prova, correndo em cima ali dos estrangeiros, ele pode até melhorar o resultado dele. O índice para o Campeonato Mundial é de 3 minutos, 36 segundos e 69 centésimos. São vários atletas da Etiópia. Melhor resultado do ano é do Nixon Chepseba, do Quênia. 3,31 e 42 em Xangai, em maio, agora no último dia 15, que ele conseguiu esse melhor resultado do ano. E o recorde sul-americano dá a prova de um atleta que está aí. Atualmente é o melhor brasileiro, Hudson de Souza. Ele tem 3,33 e 25, resultado obtido em agosto de 2005. Ele foi quarto em São Paulo numa prova de 800 e foi campeão pan-americano em 2007. E já esteve presente em duas Olimpíadas. Com o número 114, da Etiópia. Quase tudo pronto para começar a última prova de pista do GP Brasil de Atletismo. Você ligado aqui com a gente, aqui no Sport TV, com os 1.500 metros, o masculino. Com o número 116, do Quênia. O Abnete, Abnete do Etiópia, foi prata em São Paulo com 3,36 e 07 esse ano. E lembrando que o recorde do campeonato é de 3,34 e 099. Nuretino Morselli. É a Argelino, né? O Morselli, que em 98 conseguiu esse recorde. É o recorde antigo. De mais de 10 anos, 13 anos, né? Aqui na Ritaleira. Olha o Hudson apresentado agora. André de Santana apresentado. Com o número 121, do Brasil, Jean-Pierre Ferrugem. Jean-Pierre Ferrugem. E o Fabiano, né? O Fabiano Peçanha. Fabiano Peçanha. O Fabiano Peçanha na prova de 800 metros, em Pequim, foi semifinalista, hein? Aí a saída, largada para a prova dos 1.500 metros, o masculino com vários africanos marcando presença na prova. Claro, são os favoritos, atletas da Etiópia e também do Quênia. Vamos torcer pelo Hudson de Sousa. Vamos torcer também pelo Fabiano Peçanha. O Hudson está ali de camiseta branca de óculos. Fabiano Peçanha agora vem numa raia, um pouquinho mais por fora, tentando se posicionar. Fabiano, nesse momento, é o quarto colocado na prova. Aí a câmera passando bem pertinho dos atletas. Esse é o queniano, Hilben Bet, que não foi bem em São Paulo, correndo a prova de 800 metros. Hilben Bet, do Quênia, vem liderando nesse momento, com o Abinê na segunda colocação, né? O Abioti Abinê da Etiópia. Vem para a primeira volta já completar. Nos primeiros 400 metros de prova, já já eles vão completar. E a gente vai ver o tempo dos primeiros 400 metros, para ver como é que está o ritmo de prova. E aí, daqui a pouquinho, teremos o semifinal da Taça Libertadores América. Você acompanhando o Penharol e o Vélez Sarsfield, ao vivo para você. Transmissão do Kleber Machado, em direto do Uruguai para você. Passagem de 59 segundos na primeira volta. O que estima perto de 3,40, 3,39, 3,40 como resultado final. É, o Hudson e o Fabiano Peçanha são atletas muito velozes. Então, para eles, está bom aí, né? Está bom. O Hudson, nesse momento, é o terceiro colocado. E o Fabiano está brigando para se manter na quinta posição. Olha o Hudson de óculos ali no meio. E o Fabiano Peçanha, um pouquinho mais atrás dele. Olha a Keyla Costa, voltamos agora para o salto em distância. O último salto da Keyla, buscando medalha. O melhor resultado dela até agora foi de 6,50. Tentando superar esse resultado a Keyla. O ritmo caiu um pouquinho agora. Média de 2,42. Olha a Keyla no salto. Último salto dela. Queimou. Acabou queimando. A Keyla, portanto, não briga aí para ficar com a medalha de ouro, né? 6,50 foi o resultado dela. Queimou. Vamos voltar para os 1,500 metros. Briga é boa entre os africanos à frente. O Hudson de Souza caiu para a quarta posição. Fabiano Peçanha, nesse momento, ele cai para a sétima colocação entre os brasileiros. É, como o ritmo tinha caído um pouco na volta anterior, os atletas resolveram, todos eles de uma forma geral, aumentarem bastante o ritmo. O que provocou que os brasileiros fossem um pouco para trás. Última volta. Aman Wolt, em última volta. Está aí o sininho da última volta. Aman Wolt, ele da Etiópia, vem liderando a prova. De camiseta roxa, logo atrás dele, nós temos o Hilben Betts, do Kenia. Vem brigando pela segunda colocação. O Hudson começa a apertar o ritmo também. Para tentar, pelo menos, um lugar no pódio, o Hudson Souza. Vem numa raia mais aberta por aqui. Olha o Hudson. Agora é a hora dos atletas puxarem o ritmo, fazerem aquele chamado sprint. E o sprint do Hudson Souza é muito bom. Ele já assume a terceira colocação. Já vai brigando pela terceira posição. Vem o Aman Wolt, atleta da Etiópia. Vem liderando o Hudson Souza. Já briga pela segunda colocação, Hudson. Aman Wolt nos metros finais. Hudson Souza tenta se manter na segunda posição. Foi ultrapassado agora. Metros finais de prova. Aman Wolt da Etiópia vence. Com 3, 41 e 31. O Hudson Souza atacou, mas no finalzinho, ele acabou perdendo algumas posições. André Domingos. Na verdade, eu esperava um resultado melhor. O resultado não foi tão bom assim. Mas o Hudson fez o que teve alcance. Na verdade, ficou meio que no caixote ali. Ficou meio preso ali na curva. Nos últimos 120 metros e não conseguiu sair. 3, 41 e 30. O tempo do Aman Wolt da Etiópia. Foi o tempo final da prova do vencedor. Olha como ele dá uma olhadinha para trás. A gente viu no momento ali. E o Hudson veio com tudo. Veio rasgando por fora. Mas depois ele acabou sendo ultrapassado por pelo menos dois atletas. Olha o Chiru. O Tesfai e o Chiru como faz uma prova de recuperação fantástica. Acaba chegando na segunda colocação. O Hudson chegou em quarto lugar. Mais uma vez, a velocidade definiu. A velocidade final de prova definiu o resultado final da prova. Os últimos 200 metros foram especiais, foram definitivos para o resultado. Aqueles atletas mais velozes conseguiram o resultado melhor. 3, 41 e 30. Está aí o resultado final. A vitória do Etíope, Aman Wolt. Ele ficou com ouro. A prata com o Tesfai e o Xiru também da Etiópia. E o Abiote, a Bini também da Etiópia. Pode o todo o Etíope na prova dos 1.500 metros. Que encerrou a participação das provas de pista do GP Brasil. Olha a mal-rimagem. Agora só temos em andamento, na pista aqui do Engenhão, no Rio de Janeiro. O salto em distância do Feminino. É a última prova e a mal-rimagem agora vai para o último salto. Para a quarta e última tentativa, mal-rimagem do Brasil. Daqui a pouquinho tem Penharol e Vélez Sarsfield. Semifinal da Taça Libertadores América. Direto do Uruguai para você. Transmissão do Kleber Machado já já para você aqui no Sport TV. É, a mal-rimagem está olhando nesse momento para o Nélio. E o Nélio está mostrando qual é a posição exata que ela tem que começar. Olha o Nélio aí, ó. Nélio Moura, técnico da mal-rimagem de outras grandes atletas do atletismo brasileiro. Ela quer as palmas para aditar o ritmo. A mal-rimagem vai encerrar o GP Brasil. Porque depois desse salto, não tem mais nada, né? Acabou a competição. Daí a mal-rimagem. Quarto e último salto dela. Ela já tem o ouro garantido de 6,80. Último salto ela queimou. Uma pena, né? Mas de qualquer maneira, ela fica com a medalha de ouro. Olha, ela queimou e voltou um calcanhar ali na plasticina que deixa a marca do pé do atleta. Ela foi para o tudo ou nada, né? É, a mal-rimagem está de parabéns. Fez uma grande competição. Sensacional a forma que ela se encontra. Isso é muito importante para a gente no campeonato mundial esse ano. Só tem que desejar os parabéns mesmo. Porque ela fez uma grande prova hoje. Aí o resultado final, 6,80 a Malhe. A Keila, 6,50 com a prata. E a Jenny Dilout dos Estados Unidos com 6,48 com o bronze. E agora ela está enrolada com a bandeira do Brasil. E o Eduardo Streep está junto com ela. Está aqui gritando Brasil, Brasil. Saiu correndo agora a Malhe para festejar com a bandeira do Brasil nas costas. Dá uma olhada aí, Lucas. Ela que faz uma boa sequência aí de competições, boas marcas. Vem aí de uma marca boa em São Paulo. E agora comemorando aqui a medalha de ouro no Rio de Janeiro. E vai dando um trabalho danado, viu? Para os repórteres, para os fotógrafos, os repórteres cinematográficos. Porque ela vai correndo com a bandeira do Brasil para cumprimentar o público que adora a Malhe Madi, né? É uma atleta muito querida, é uma campeã olímpica. É sempre muito importante. A gente tem a Melanie Walker, campeã olímpica dos 400 com barreiras aqui. E a nossa representante do Brasil, campeã olímpica em Pequim em 2008. Espetacular, realmente, a performance da Malhe. Vamos lá, Duda. Lucas, consegui pegar a Malhe aqui, saí correndo. Te alcancei, Malhe. Boa sequência aí nas competições, boas marcas, esse apoio da torcida. Bom demais, bom demais. Meu objetivo, cansada, ela está na faixa dos 6,80. Consegui, eu estou conseguindo. Isso, para mim, está sendo maravilhoso. Sequência ótima. Tinha que ser aqui, na minha pista. E agora, a partir de agora? A partir de agora, treinar um pouquinho mais. Sul-Americano, semana que vem. Ver se a gente traz um título para o Brasil. E aí, o ano está só começando. E cadê a tua mascotinha que eu não vi, a Sofia? Ela está lá, eu ouvi ela gritando. Ela está em algum lugar da arquibancada. Feliz da vida com a mamãe, lógico. Muito. Eu muito. A minha família que está aqui presente muito. Está muito legal. Quem veio da família? Meu irmão, minha sobrinha. Estão aí prestigiando a festa. Legal. Obrigada, parabéns, Malhen. Aí, então, Malhen Maggi, comemorando aí mais essa vitória. A Luca. É, a sobrinha Anabel, de 5 anos de idade. Um ano mais nova do que a filha dela. A Sofia, que tem 6 anos. Aí, o salto que deu a vitória para ela. O salto de 6,80 metros. Malhen Maggi, campeã do GP Brasil de Atletismo, no salto em distância. E com essas belas imagens aí da Malhen Maggi, a gente vai encerrando a transmissão. Agradecendo a Eduarda Streb, a Bruna Gosling, o Cláudio Mourad e o André Domingos, que estiveram aqui na transmissão com a gente. A toda a equipe que esteve aqui no Engenharal, a grande equipe do Sport TV, que esteve aqui com a gente nessa transmissão. Até o próximo encontro com o melhor do atletismo mundial na tela do Sport TV. Já, já, vem aí. Penharol e Velha Sarsfield, semifinal da Libertadores, com o Kleber Machado, com o Maurício Noriega. Já, já, pra você, a transmissão da semifinal da Taça Libertadores América, direto do Uruguai. Boa noite a todos. Sport TV, o canal campeão.